Take one standard, coming off first. They have walls. They have walls, we're gonna take one standard and fight in... Laz, I'll continue in cross, or can I join you? Oh, can you come here? Laz, coming off first, coming off first. We're not clear. Yeah, let's go there, let's go there, let's go there. If you go there, there's no wall there. Okay, we're gonna fight now, we're gonna fight now in cross, okay? No, 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 no. Qual a test da Peevers? Peevers, deixa eu pegar aqui, vem. Peevers, test 3. É que eu tava no test, conversando, velho, porra, esse cara é muito paia, mano, sério, é rola só pra uma lotinha, viado. A perma é pro ratatá ou...? Ok, we're gonna fight now, we're gonna fight now, in cross, ok? Não, o cara que pediu aí no... Ah, I'm bot, are you with me, bro? O King, I'm bot. Ok, ok. Guys, desmame me now, desmame me now, desmame me now. Pai, é do outro PS. Come south, come south, come south, come south. Better motos go live, please. Isso aí... Pop fudiu assim, guys. Ok. Drop my crown, drop my crown. 5, 4, 3, 2, 1, drop my crown now. Oi? Pode comprar qualquer um, porra. Camina face, camina face. É só fazer bandeira, porra. Eles tem 42%. Ok, eles tem 42%, ok? Que negócio, que negócio, que negócio, que negócio. Yeah. Fight it too, fight it too, bro. Let's go head for... I know, I know, I know. But... Listen... They gonna... They don't want to leave the tarry. Because they are scared and the Mencia... Launched them. Real, really, really, bro, really. O máximo que nós podemos fazer é a guerra. Você tem o portal onde está? Ok, meus caras. Beleza, ajuda a minha bomba, ok? Ajuda a minha bomba, ajuda a minha bomba, ajuda a minha bomba, ajuda a minha bomba. Ajuda a minha bomba, galera. Come back so first, come back so first. Come back so first. Beleza para contar no office. Kill the guards inside, please. Kill the guards inside, guys. A bomba squad is now. Ok, come to kill the mage in the office, come to kill the mage in the office, please. Ok, I need one thing to look at my office, ok? Kill the guards inside, guys. Kill the guards inside, please. Keep killing the mage too, ok? Espera a little bit. They come from me, come from me, come from me, come from me. Help my bomb, help my bomb again, help my bomb again. Come back, come back, come back, come back. Kill the mage, kill the mage, kill the mage. Kill the mage in the office, and now can we see a bomba in the office. Ok, they have one grave bomb squad ok? Ok, okay look at, look at the side, 5, 4, 3, 2, 1. Kill the tank inside, it's now, 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 it's now. Kill the tank inside, kill the tank inside. Okay, come back, come back, come back, come back so first, come back so first. He used the cleric cap, finish, finish the... Oh my god, he is so yellow. Ok, kill the mage inside, kill the mage inside, it's present so fast. Nice, I'm in share, I'm soon. O Blau, você está aí? Já conseguiu abrir o bagulho aí? Está aberto, já. Hã? Está aberto já. O Blau não é esse, quer que eu vá ver quem é elas? Não, o Blau não tem um. Ok, meu Tanks, você está tirando as paredes. Está tirando as paredes, meu Tanks. Meu Tanks, você está tirando as paredes, por favor. E apenas o último squad de play, ok? Um Tanks, veja a minha frente, por favor. Eles podem vir a minha frente. Ok, ele está em frente, ele está em frente. Ok, ele está em frente. Tem que fazer um counter nesses caras lá. Porra, eu estou lá no N, cara. Porra, ninguém fala nada, estou lá no N, porra. Vem, 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 vem. Boa, é. Boa, 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 boa. Porra, eu não vi nem engage, cara. Eu só vi a zoada. Eu voltei. Nem pedir defensiva, porra. Ok, vejam o que eles estão na paredes. 5, 4, 3, 2, 1. Vem, vejam o 1 no Fist. 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 Vamos lá no Fist. Devemos colocar o 1 no Fist. Minha Tanks, vejam o 1 no Fist. Diga-me saber quando eles vão na Fist. Ok, por favor. Eu posso contar o Fist. Diga-me saber. Eles estão olhando, olhando. Bom squad de bomba para o Fist. A gente está aqui agora? Ham a de volta, Ham a de volta Não estou para tempo Hap minha bomba, eu tenho a bomba de volta Hap minha bomba de volta Boa trabalho Sim, sim, sim Justa continuar fazendo a mesma coisa, é tudo bem Ham a de volta, Ham a de volta O bomba já matou uns dezoito Ok, o bomba de volta Ok, bom trabalho, com defesa Ok, tem uma bomba de volta, tem uma bomba de volta Deve ser uma bomba de volta Ok, bom Ham a de volta, Ham a de volta Ham a de volta, Ham a de volta Ham a de volta, ok? Oh poxa Ah Percebi Ok, o bomba de volta vai atacar Deve ser um norte, ok? Cuidado Ok, bom squad, vem agora Não, não, não Não, não Eles estão aqui agora, eles estão aqui agora Não, eles estão aqui novamente Ok Justa, amando a bomba A minha bomba, por favor A minha bomba A boa trabalho A minha bomba de volta A bomba de volta Clique a minha bomba Clique a minha bomba Vocês, vem o rato Vem o rato, vem o rato Ok, espere Não, não Vem 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 Ajuda-se! Ajuda-se! Olhe, pegam-se no chão! 5, 4, 3, 2, 1 Pegam-se no meu canal, pegam-se no meu canal Pegam-se no meu canal Ok, bom, 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 come back! Loss! Loss! Lestam-se-me-e Ok, vem-se! Arran-me, arran-me-nega-te! Ok, veja o meio do meio da B, vamos atingir o meio da B. Veja o meio da B, 5, 4, 3, 2, 1, derrubar o meio da B. Rame o bode, rame o bode. Opa, 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 opa! Rame o bode, rame o bode, rame o bode, rame o bode. Ok, eles têm a CD mainzack, ok? Cuidado, cuidado. Cuidado meu tank, sis, cuidado, por favor. Ok, se você tiver o meu botão, por favor. Tive da escada, se você tiver o meu botão, por favor. Ok. Ok, eles estão olhando, não... Ok pessoal, vejam os seus primeiros! Não é convul Pizza no BR! 5, 4, 3, 2, 1, não é Doom! 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 No eh Doom! Le charge. Le charge. Sepulha. Ele тоже. Compr Allison. Oh например, favour the two of the đó. Ok real in the walls, again. Real in the walls again. Rielo, 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 por favor, não fiz. Rielo, Rielo. Eles estão na top, na top da wall, na top da wall. Rielo, ele. Ramadizou, 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 Ramadizou. Está o máximo de tanque aí. O bome dos caras de lança está no E. Ritaro, Ritaro no E, Ritaro no E. Bem segura. Byte no E, Ritaro no E. Colar um vovido, Burrelé. Vim em cima de todos os alunos, deram oüsczeniu do final de futebol no eventos. Rittero no Shore, vamos no passeio! Rielo no nesco, Abadizou o passeio! Vim earnings noущodo de futebol. Vim're home. Vim enrolar no Smoke, burnout! Katokon, 나� tahun, zumé. Eu vou pegar uma frente no chão. Eu vou pegar uma frente aqui, eu vou pegar o chão. Gente, eu vou pegar uma frente aqui. Ainda mais quente, ainda mais quente... Fale. Ótimo, me mudo, me mudo! Ok, muito, muito, muito. Cara, vem um pouco um pouco. Pra ver o chão lá atrás. Vem um pouco, vem um pouco agora. Vem um pouco agora, vamos nua, vamos nua, vamos nua. Vou pegar uma frente no chão, por favor. Vamos atrás no chão! Ele está no chute, vem aqui, vem aqui Para a defesa do chute, para a defesa do chute Himan off, Himan off, Himan off, Himan off Come back a little bit, ok? Come so face, come so face, come so face Coragem de chute, coragem de chute, spread it off Rame the wall, rame the wall Coragem de chute, rame it off, rame it off now Eps, kill their guards Ok, rame the wall, rame the wall Pearl is not on the ground Calls the laser Ok, they're looking now, ok? There is no y months there, there is no y They're coming Big Holy shit Guys come to face come to face come to face come to face 5, 2n! 4, 3, 2, 1! Kill everyone, kill everyone! Come so face now, come so face now Come so face now, come so face now Ok, como é que eu estou fazendo? Ok, eu... ... Ok, eles vêm por isso novamente? Bruxa, 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 Bruxa... Bruxa, 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 Bruxa... Não se acelam eles, não se acelam eles Não teremos os opos que trouam eles, não se acelam eles... 3, 4, 4, 3, 1... Impanile, 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 Impanile... Ai você, développement, Bruxa, Bruxa... Não tome minha cabeça, não tome minha cabeça, não tome minha cabeça A moça matou muito o Bomb. Especial do West, ok. Ramo de osso, ramo de osso, ramo de osso. Ramo de osso, guys, ramo de osso. Ô mano, eu nunca mais vou lutar esse cara aqui. Tô com pena já, mano. Mata o mago aqui, por favor. Ok, my defense, kill the mage of. Pô, eu não vi uma lutar esses cara aqui não, sério mesmo, mano. Não, isso aqui é sacanagem, pô. Reman of, Reman of, Reman of, Reman of, Reman of. Isso aqui é muito sacanagem, pô. Certo mesmo, não tem como lutar esses cara aqui. Ok, eles vão no South-West, atrás. Lembre-me um ataque, lembre-me, por favor. Rio Baradoc, por favor. Ramo de osso, ramo de osso. Ok, eles estão procurando nos agora, eles estão procurando nos agora. Bom, 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 bom. Ok, ramo, 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 ramo. ити-ivil. Sim, osso nosso, indivíduos! Ok, galera segura-me na frente, segura-me na frente. Vamos S�를 ir na frente! Descubrire-me, take it in theisis. Hum, pum, petits, meio. Deixa a zip. Não! 否 legit! Descubri a zip, volunteers jeep, ontem! Muita na triggering incondition, run. doesral everyone in the Doom arena? Estão montando! Que outros caras? Eles estão por morrer? Montando, montando, montando! Deu sair, mano! Ok, não matem eles, não matem eles! Dá até dó a killar esses caras mesmo! GG, 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 GG! Montando, Montando! Você pode matar litros? No sul? Ok, não dorme! Provavelmente tem um bom pra cá para os pin tanks. Não dorme! Lá! Vamos sair de Vale e treinando pra você, ok? Vem na frente agora, vem na frente agora! Vem na frente, na frente, na frente! Estat de Hammer, Estat de Hammer, Estat de Hammer! Desat de Hammer! they are looking for us now, they're looking for us now! Beware, they're looking for us now! Hammer agate, immense, immense, immense. They are looking for us, they're looking for us. Hammer agate,緩 minute, rough! Ok, manor mumbumumumum answered! Não panta, não panta, não panta, não panta só Então o link dessa е enjoyed just walk Já jogaots , já joga um мож JÁ kans adas JÁ FATOS JÁ destructive osлões não panta não panta não panta Futs não p smart Vem no oficial, vem no oficial, vem no oficial, vem no oficial. Ok, olhe o seu lado, deixa eu ver se eles vêm para mim. Eles estão rotacionando o Lázaro. Eles vão em cima, ok, pessoal, eu vou sair para a SW. Ok. Eu vou sair para a SW, saio para a SW. Quer que para eles? Você quer que parar? Claro, eu consigo também. Calma em sua face, calma em sua face, moto, 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 moto. Pode já estar em cima deles. Ok, vem sua face, vem sua face. Recone está parando. Vem sua face. Vem sua face, vem sua face. Eles estão muito perto do lado. Eles estão desmontados ali. Tá tudo desmontado. Meu mengże, passe em cima deles. Espanhe em cima deles. Vem sua face! Meu mengże, passe em cima deles. Vocês, por favor. Meu peng żegue, passo naoche naoche. Certo para defluxar o choque. Eu vou enem tirar o choque. gente, melhor para o da faca, melhor para a faca, melhor para a faca... manparece... mas belega... come south de migraga... come south de migraga... desmonte... walk south... south tip... 5... 3... 2... hit south tip... ah, desmonte... come south... turn around... they are going to turn over to o norte now... alright, vem south de migraga... Eles têm CD! 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 Ok, pessoal, venham ao fundo do rio! Ok, pessoal, veste do rio! 5, 4, 3, 2, 1. Veste do rio agora! 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 Seu SW tem bastante ainda. Ok, soltinho, caber jovem, estão indo! Veste do rio agora! Todos que eu tô sentindo. Cara, foi lindo o Kaler aqui! Lindo, vai, vai! Veste do rio ali, olha no Kaller ali! Tá saindo pro W. Ok, have one behind me and my ping. No East, can't kill? Ok, we can't. Errei o coração. Where's the killer? Where's the killer? Where's the killer? O cara já vazou. Agora, pra não perder, chamar em fúria, Slaz. Mano, tis um bagulho. Compra de kites. É maluquice, monta, não tem medo de morrer não, viado. E monta no meio deles e é isso.